Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um square, motivo quadrado, com essa linha aqui, a Lace Warm, que é 100% algodão, na cor branca, ok? Ela vai com agulha de 1mm a 1,75mm, eu vou estar utilizando essa de 1,75mm. Ela tem 20g, 80m. Bom, então, a linha, vocês podem estar utilizando aquela, né, que tem no Brasil, ok? E a mesma coisa, com agulha de 1,75mm, tá? Então, aqui, eu vou fazer um laço mágico de duas laçadas, olha só, uma e duas. Se você não quiser, você pode fazer com quatro correntinhas, ok? Então, aqui, eu vou puxar uma laçadinha, faço uma correntinha. E vou fazer mais uma, duas, três e quatro correntinhas, totalizando cinco, ok? Aqui dentro da argolinha, eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. E eu vou seguir fazendo assim, até completar oito pontos altos, separado de duas correntinhas. Então, aqui, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ok? Então, agora, eu vou puxar aqui um pouquinho dessa linha, tá? Então, essa daqui é a que está diminuindo, essa daqui, ok? Então, eu só puxar ela. Eu vou puxar um pouquinho aqui, e aqui com os dedos, né, eu puxo bem devagarzinho até fechar, ok? Ó, tá bom? Pego essa linha e puxo aqui. Ó, ficou assim, bem fechadinho, ok? Então, aqui, eu faço mais duas correntinhas. Pego aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Vai ficar assim. Bom, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas pra dar altura, e mais uma, duas, três correntinhas de espaço. Temos que tinha aqui, aqui no ponto alto, eu faço um ponto alto, e novamente, mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas, e aqui, no ponto alto seguinte, eu faço apenas um ponto alto. Agora, é só repetir, uma, duas, três correntinhas, e no ponto alto seguinte, um ponto alto seguinte, dois pontos altos no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas, e no ponto alto seguinte, um ponto alto. Então, é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Então, agora, eu vou fazer a terceira carreira, tá? E aqui, eu peguei na terceira correntinha e fechei com um ponto baixíssimo, ok? Ficou assim. Então, agora, eu vou começar a fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui no primeiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar. Aqui no seguinte, eu faço apenas um, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui, onde tem um ponto alto sozinho, eu faço dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui eu vou repetir. Onde tem dois pontos aqui, o primeiro eu faço dois pontos. E aqui no seguinte, eu faço um. Quando eu for fazer aqui, um ponto alto que tá sozinho, eu faço três correntinhas, tá? Então, aqui, onde tem um ponto, eu faço dois pontos no mesmo lugar. Quando eu for fazer aqui, que tem dois pontos, eu faço quatro correntinhas. Aqui, um, dois, três, quatro, tá? E aqui é só repetir, ok? Então, aqui, para terminar, eu fiz as três correntinhas, tá? Eu vou fazer mais um ponto alto aqui no final. Ok? Aqui eu conto. Um, dois, aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Ok? Então, agora eu vou fazer a carreira quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Então, aqui, onde tem três pontos, aqui no primeiro, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui onde tem dois pontos, aqui o primeiro, eu faço um ponto alto. Aqui no seguinte, eu faço dois pontos altos, nesse mesmo lugar, tá? Então, agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui onde tem três, aqui o primeiro, eu faço um aumento com dois pontos altos. Aqui no seguinte, um, e aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui onde tem dois pontos, aqui o primeiro, eu faço um, e aqui o seguinte, eu faço um aumento de dois pontos altos no mesmo lugar. Ok? Então, aqui eu fiz as quatro correntinhas, tá? Vou vir aqui nesse ponto seguinte, faço um ponto alto, tá? Então, aqui eu tenho que ficar com três pontos. Então, aqui no último ponto, eu faço mais um ponto alto. Um, dois, aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo, ok? Então, agora eu vou fazer a carreira cinco, tá? Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui onde tem quatro pontos, aqui no primeiro, eu vou fazer um aumento com dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto, tá? Então, agora é só repetir. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui onde tem quatro pontos, aqui no primeiro, eu faço um aumento, tá? E aqui eu vou ficar com cinco pontos altos. Aqui, dois, três, quatro, e aqui no seguinte, cinco. Aí eu faço as quatro correntinhas, e aqui eu vou repetir, três pontos altos, ok? Então, aqui, para terminar, eu fiz as quatro correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Esse motivo, você olha assim, parece que ele está diminuindo, tá? Mas não se preocupa que ele vai se ajeitar, ok? Então, aqui, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Então, aqui, eu vou fazer mais um aumento, tá? Então, aqui no primeiro ponto, eu faço dois pontos altos. Aqui no seguinte, um ponto alto. No seguinte, dois. No seguinte, três. E aqui no seguinte, quatro pontos altos, tá? Então, aqui eu vou ficar com seis pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Ok? Então, agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui, no primeiro ponto, eu faço um aumento. Aqui no seguinte, faço um e vou indo, tá? Fazendo um para cada ponto. Novamente, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No seguinte, um. E aqui eu faço um aumento. Ok? Então, vai ficar assim. Então, aqui eu fiz as cinco correntinhas. Vou vir aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no último, vou fazer mais um ponto alto, tá? Uma, duas, aqui na terceira, eu fecho com um ponto baixíssimo. Ficando assim, com quatro pontos, tá? Então, agora eu vou fazer a carreira sete. Vou fazer uma, duas, três correntinhas para dar altura e mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas, tá? Então, aqui, ó, no primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Ficando com dois pontos aqui, tá? Aqui no seguinte, um. Aqui no seguinte, mais um. E aqui no seguinte, mais um. Tá? Eu quero assim. Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto sem terminar. E aqui no seguinte, mais um ponto alto sem terminar. Tá? E aqui, eu fecho juntos. Fazendo uma diminuição. Ok? Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Então, aqui, ó, onde tem quatro pontos. Aqui no primeiro, eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Dois, três, quatro, cinco pontos altos. Então, aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no último, vou fazer um. dois, e três pontos altos. Vai ficar assim. Agora, eu vou repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E aqui é só repetir novamente. A mesma coisa. Então, aqui no primeiro, eu faço dois pontos altos. aqui no seguinte, um, no seguinte, dois, e no seguinte, três. Tá? E aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. E aqui no último, um ponto alto sem terminar. E arremato. Tá? Duas correntinhas. Então, aqui no primeiro ponto, eu faço cinco pontos altos. Então, aqui dois, três, quatro, e cinco. Aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. e aqui no último, um, no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar, três pontos altos. Aí, eu sigo fazendo oito correntinhas, e repito novamente. Então, aqui para terminar, duas correntinhas, aqui nesse ponto alto, eu vou fazer um leque. Um ponto alto, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Então, aqui no último, eu faço dois pontos altos. Tá? Eu pego aqui na terceira correntinha, e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a última carreira. Tá? Então, aqui, uma, duas, três correntinhas, para dar altura. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas de espaço. Então, aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto, novamente, mais um ponto alto, nesse mesmo lugar. aqui no seguinte, um ponto alto, no seguinte, dois, e aqui no seguinte, três pontos altos. Tá? E aqui no seguinte, eu faço uma diminuição. Um ponto alto sem terminar, e aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar, e arremato. Tá? Então, aqui, no ponto alto, eu venho aqui diretamente, e faço um ponto alto, aqui no mesmo lugar, dois, aqui no mesmo lugar, três pontos altos. então, aqui eu vou fazer, um ponto alto, para cada ponto, tá? Menos o último. Então, aqui eu vou continuar fazendo ponto alto. Ok? Aqui no último, eu vou fazer um ponto alto, no mesmo lugar, dois, aqui no mesmo lugar, três pontos altos. Então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pontos. Ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, correntinhas. E aqui, é só repetir novamente, a mesma coisa, que eu acabei de fazer aqui. Então, aqui para terminar, aqui no último ponto, eu faço mais dois pontos altos. Tá? Uma, duas, aqui na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar o meu fio. No próximo vídeo, eu vou estar passando para vocês, como emendar ele. Tá? Ele fica bem bonito. Ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha, e até a próxima. Obrigada, beijo, tchau. tchau. Tchau.